Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Torigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, compreender essas movimentações do mercado, a gente recebe aqui o Enilson Nogueira, ele é analista da Celeres Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos que nos escutam. Enilson, estamos finalizando agosto, entrando no mês de setembro, com a colheita já praticamente encerrada para a segunda safra aqui no Brasil, o que a gente pode esperar desse mercado do milho aqui no país para esse restante, para essa reta final de ano? Guilherme, a gente entra nessa finalização de ano, primeiro, com boa parte das lavouras já colhidas, a gente tem um, outro aqui, principalmente no Mato Piba, a ser colhido, mas com uma colheita de certa forma até rápida, e ainda com boas produtividades, a gente puxa todas as conversas que nós tivemos no começo do primeiro semestre, de receio de pacote tecnológico, diminuição diária pelo produtor de milho inverno nesse ano, no final das contas, clima ajudou, a gente está colhendo uma safra de milho próximo dos 100 milhões de toneladas, que do ponto de vista de formação de margens, o produtor rural é positivo, é mais produtividade para ele diluir custo, e um cenário um pouco mais positivo de produção ali na fazenda, nos silos, para ele comercializar. A grande discussão agora continua sendo sobre preços, a gente tem visto já, vindo já de 40, 45 dias de preços internacionais de queda, quando eu olho para o CBOT, mas quando eu olho para o mercado local, os preços aqui no Brasil, principalmente por uma questão de prêmios fortes, um dólar, um real desvalorizado, ali próximo da casa de 5,50, 5,60, isso acaba dando um tom de sustentação para preços, mesmo num cenário externo bem desafiador para a formação de preços. E aí, Nilson, esse cenário de dólar, de prêmios, também ajudou um pouquinho nas exportações nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? De forma lenta, mas o mercado de exportação começa a rodar. O ano passado foi um ano de exportações recordes, a gente exportou quase 54 milhões de toneladas no ano safra do 2022 e 2023, e esse é um ano que a expectativa de exportação já era menor, porque o potencial produtivo dessa safra, principalmente essa safra de venda, foi menor do que a colhida no ano passado, e esse é um ano de ofertas ao redor do mundo sem muitos problemas. Então, Estados Unidos está colhendo uma safra cheia, apesar da redução diária, a Argentina recupera produtividade e também coloca bastante milho no mercado global, colocou ao longo de 2024, então a competitividade para as exportações do milho brasileiro é maior agora nesse ano, mas ainda assim a gente vê uma sazonalidade positiva, especialmente agora, nesses últimos 10, 15 dias de agosto, setembro, outubro, então tem um cenário de aceleração de exportações de vendas externas para o mercado do milho. E aí, Nilson, daqui para frente, o que a gente pode esperar desse mercado? Vai seguir acompanhando bastante essas movimentações de dólar? Tem outros pontos que podem entrar no jogo? Qual que é esse cenário daqui para frente? É, a leitura que nós temos aqui dentro da Celeris é, a gente vê um segundo semestre de preços um pouco mais altos, mas as reações são lentas, por quê? O mundo está cheio de milho, então dentro dessa discussão toda de excesso de oferta, excesso de estoques globais de milho, por mais que agora o mercado possa andar um pouco mais, as exportações enxugarem toda essa produção de inverno que a gente está colhendo, o mercado de etanol, o mercado de proteína animal consumindo esse milho, a demanda é firme, mas ainda assim a gente deve ter um restante de 24 de excesso ou de crescimento de estoques e um mercado com dificuldade de dar, com lentidão, melhor dizendo, para novas altas. Onde que entrariam possíveis novas altas? Estaria muito relacionado ao movimento cambial e essa é um pouco do que a gente coloca como oportunidade de mercado para os produtores. Um dólar a 5,60, 5,70 e eventualmente até 5,80, acho que são gatilhos importantes para o produtor conseguir deslanchar a comercialização de milho da segunda safra, da safra de inverno. Teriam elementos mais relacionados a câmbio do que a própria dinâmica e fundamento do mercado externo e interno de milho. Até porque, Nilson, a comercialização dessa safra ainda segue bastante lenta, né? Exato. A gente tem visto, não foi diferente com a soja no primeiro semestre, agora no segundo semestre também, o produtor acaba olhando para trás os preços ali ao longo de 2022 até o começo de 2023 como uma referência. Mas como os fundamentos mudaram, a gente tem que olhar para frente para fazer a negociação e a comercialização desse milho. Então, ainda bastante atrasado a safra 23, 24, especialmente agora a safra de inverno, mas a gente vê sim que provavelmente nos próximos 30, 60 dias, com o mercado de exportação um pouco mais ativo, as indústrias internas comprando, que o produtor possa ter um pouco mais de oportunidade de comercialização desse milho e pelo menos retornar às médias históricas de comercialização da safra de inverno. E aí, Nilson, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado internacional, você destacou agora há pouco nesses últimos meses de queda para os preços no cenário internacional. O que a gente pode esperar a safra dos Estados Unidos chegando ali na reta final e mantendo aquelas boas expectativas de produção, né? Exato. Do ponto de vista externo, quando eu olho para os Estados Unidos, a primeira safra do 24, 25, a entrada de forma relevante no mercado do milho, é que apesar da área ter diminuído em relação ao que foi o ano passado, as produtividades estão dentro do ideal, talvez até um pouco acima. Então, a oferta de milho norte-americano vai acontecer. E aí, a janela de exportação do milho brasileiro nesse cenário de excesso de oferta nos Estados Unidos pode até ser um pouco mais encurtada, concentrando-se aqui agora nos meses de setembro, outubro, novembro, porque normalmente a oferta norte-americana, que é até colhida agora nos próximos meses, ele entra no mercado internacional no começo do ano. Então, janeiro, fevereiro, a gente deve ter uma competitividade ainda maior da oferta norte-americana. Sem esquecer, sem tirar do radar que 24 também foi um ano de recuperação de ofertas, ou de aumento de ofertas na Argentina, China, até um pouco de Ucrânia. Então, numa leitura geral, essa finalização do ano de 2024, foi de fato um ano que, apesar de alguns países terem diminuído a área por uma questão climática, a gente teve um crescimento de oferta e um crescimento de estoques finais. De fato, é um ano em que a oferta, mesmo com a demanda firme, a oferta mais do que contrapôs e tem pressionado os preços globais. Enilson, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para o mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Agradeço a participação e acho que o ponto agora é, com a finalização da colheita, principalmente oportunidades de câmbio serão gatilhos para novas vendas, para negócios que tenham minimamente uma margem e que são, podem, devem ser encarados como oportunidade para o produtor de milho até o final desse ano. Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Obrigado, até mais. Esse, o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar como é que está o atual momento para o mercado do milho e o que a gente pode esperar daqui para frente para esses preços nesses últimos quatro meses de 2024. Enilson, destacando que com o término dos trabalhos de colheita para a segunda safra aqui no país, a expectativa do mercado é que um aumento de demanda pelo milho brasileiro seja para as exportações que podem deslanchar nesses próximos meses. Ou para o mercado interno, com a chegada ali de indústrias para a ração, indústrias de etanol, pode melhorar um pouquinho essas cotações, mas com uma velocidade lenta de recuperação. O que pode aparecer no radar para dar alguma velocidade maior para a alta desses preços são as movimentações cambiais. Enilson, destacando que dólar na faixa dos 5,60, 5,70, podem ser importantes gatilhos para comercialização. E aí o produtor que ainda está bastante segurando essa oferta da segunda safra, comercialização bastante lenta até aqui no país, pode aproveitar esses momentos de oscilação cambial para avançar com a sua comercialização. Essa é a leitura do Nilson Nogueira lá da Celeris Consultoria. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela milho em alta nesta sexta-feira. O contrato de setembro 24 vale 3,76 dólares o bushel, elevação de 4,75 pontos. O dezembro 24 vale 4 dólares o bushel, alta de 4,50 pontos. O março 25 vale 4,18 dólares o bushel, elevação de 4 pontos. E o maio 25 sobe 3,25 pontos e é cotada a 4,27 dólares o bushel. Agora a Bolsa Brasileira B3, você está vendo as cotações aí na tela. Ela também alta para o milho aqui no Brasil neste último dia da semana e último dia de pregão também do mês de agosto. Setembro 24 vale 61,59 reais a saca, alta de 0,98%. O novembro 24 sobe 0,55%, é cotada a 63,92 reais a saca. E o janeiro 25 vale 67,42 reais a saca, ganho de 0,54%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.